Música Meu nome é Nina, eu estou fazendo a trapezista da campanha de 70 anos do Bradesco e eu achei muito interessante eles realmente procurarem uma trapezista para fazer esse papel porque é o que a gente vive mesmo, a gente viaja e a gente vai em várias cidades de vários jeitos tem cidade grande, tem cidade pequena mesmo e as cidades pequenas são uma delícia são as mais gostosas de fazer porque é onde o público é mais generoso, onde o público mais aplaude é onde tem mais brilho no olho das pessoas e é muito interessante essa coisa de todos os filmes se interligarem da médica aparecendo o fotógrafo, do fotógrafo aparecendo o círculo Nina Rodrigues Faria faz o papel dela mesma e de muitos brasileiros contando a história de um artista que é a mesma história de professores, vendedores, engenheiros, bancários, advogados, comerciantes e quem sabe a de alguém da sua família ou até a sua própria história e meu personagem é um fotógrafo curioso é que eu sou um fotógrafo profissional e esse filme ele é interligado com o filme da médica, com o filme do trapezista então esse fotógrafo está metido nesses outros filmes aí meio que como se fosse o olho do espectador ele é uma pessoa sofisticada, ele é um cliente prime mas ele sabe que o sucesso dele depende das pessoas ao longo de 70 anos, a história do Bradesco foi a história das pessoas que fizeram o Bradesco ser uma das empresas mais ligadas ao dia a dia dos brasileiros minha personagem ela é incrível porque ela trabalha em prol das pessoas e ela é bem sucedida porque ela faz o que ela gosta vamos celebrar do que é feita a nossa história de gente de respeito ao próximo, à ética, ao meio ambiente, à cultura de cada lugar de amizade entre as pessoas, onde as diferenças raciais, religiosas, econômicas, não importam é feita do que a gente tem de melhor da vontade de vencer, mas não a qualquer preço é feita do orgulho de ser Brá Brá de Brasil e Brá de Bradesco Brá de Brasil 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 Brá de Brasil